Olá pessoal, hoje vamos resolver uma questãozinha de função quadrática da UFPR, Federal, vestibular da Federal 2010, tranquilo? Essa é considerada uma clássica, o que é uma questão clássica? É aquela que já apareceu 200 vezes em vários vestibulares, Federal, UPE, Enem, onde você for já tem uma questão desse tipo. Conclusão? Aprenda. Certo? Vamos ver. Uma fábrica tem 2 mil unidades de certo produto em estoque e pode confeccionar mais 100 unidades desse produto por dia. A fábrica recebeu uma encomenda de tantas unidades do produto quantas possa confeccionar para ser entregue em qualquer data a partir de hoje. Quer dizer, se ela entregar hoje, 2 mil. Como ela produz 100 a cada dia, se for entregar amanhã, 2 mil e 100. Depois da manhã, 2 mil e 200. Então, cada dia que se passa, ela consegue produzir mais 100. Então, dependendo do dia, a quantidade que ela vai entregar vai aumentando a cada dia 100. É isso que está dizendo. Se o produto for entregue hoje, o lucro da fábrica será de 6 reais por unidade vendida. Então, veja bem. Se ela entregar hoje, ela tem 2 mil peças no estoque e ela vai ganhar 6 reais de lucro por cada peça. Então, ela vai ganhar 6 vezes 2 mil. 12 mil de lucro, porque ela vai ganhar 6 por cada peça. Se ela deixar para fazer isso amanhã, ela não vai ter mais 2 mil peças, vai ter 2 mil e 100 peças. Porém, olha o que a questão diz. Que para cada dia que se passe, a partir de hoje, o lucro diminuirá de 20 centavos por unidade vendida. Espera aí. Se ele deixar para vender amanhã, ele vai ter mais peças, mas o lucro vai ser 20 centavos menor. Vamos escrever isso aqui. Vem cá. Meu lucro hoje... Meu não, né? O dessa fábrica aí. O lucro dessa fábrica hoje seria... Ela entregaria 2 mil peças e receberia 6 reais por cada peça de lucro. Então, o lucro dela vai ser 6 reais, que é o lucro de uma peça, vezes 2 mil. Isso hoje. Mas se ela deixar para entregar amanhã... Então, vamos chamar esse lucro aqui de lucro zero. Esse lucro zero é lucro inicial. Mas o que é o lucro 1? É o lucro depois de um dia. Depois de um dia, ela vai ter 2 mil e 100 peças. Mas o lucro de uma peça vai diminuir 20 centavos. Então, vai cair para 5,80. Qual vai ser o lucro se ela entregar daqui a dois dias? Vai ser 2 mil e 200, que ela vai conseguir fazer mais 100 peças, multiplicado por 5,60, porque o lucro vai diminuir 20 centavos de novo. O que interessa aqui é o seguinte. Cada aumento de 100 unidades que tem, vai haver uma redução de 20 centavos no preço. E isso continua. Você poderia fazer multiplicando isso aqui. Multiplicando o 2 mil por 6, 2 mil e 100 por 5,80, 2 mil e 200 por 5,60, até descobrir o que ele quer. O que é que ele quer? Ele diz o seguinte. Calcule o lucro máximo em reais que a fábrica pode obter com a venda da encomenda e indique a soma de seus dígitos. Olha, você poderia ir multiplicando, 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 até descobrir o máximo. Quando é que eu ia saber que é o máximo? Quando chegasse num ponto que começasse a diminuir. Se ele está aumentando, em algum momento ele chega num ponto e diminui, aquele é o máximo. Mas isso vai dar uma... Vai não. Pode dar um trabalho muito grande. Ou não. Podia ser que acontecesse logo aqui no começo. Mas o ideal aqui é que a gente entenda o seguinte. Que eu consigo montar uma fórmula para o lucro em função de X. X é a quantidade de dias que se passam. Então preste atenção agora. Esse é o segredo. Eu tinha inicialmente 2 mil peças. Cada um dia que aumenta, que se passa, aumenta 100. Se fosse, então, passados 2 dias, aumentaria 200. Então são passados agora X dias. Então vai aumentar 100 por cada dia, 100X. Sim ou não? Esse X é a quantidade de dias. Cada dia que se passa, aumenta 100 peças. Então se passar X dias, vai aumentar 100X. E isso vai ser multiplicado pelo preço. O preço inicial é 6. Só que o preço diminui 20 centavos por cada dia. Então em um dia diminui 20 centavos. Em dois dias diminui o dobro de 20 centavos. Em X dias diminui 0,20X. E eu tenho aqui agora uma fórmula de uma função que envolve o lucro em função de X. Então o lucro é 2 mil mais 100X multiplicado por 6 menos 0,20X. Por quê? Para cada dia que se passa, se aumenta 100 peças, diminui 20 centavos no lucro. Essa é a fórmula. Aí a gente agora vai multiplicar isso daí para descobrir que tipo de função é essa. Que apesar que quem conhece esse assunto já sabe. Veja só. Esse primeiro fator aqui, 2 mil mais 100X, é uma função do primeiro grau. 6 menos 0,20X também é uma função do primeiro grau. O segundo fator. Quando eu multiplico esta função do primeiro grau por esta função do primeiro grau, eu já sei que eu vou obter uma função do segundo grau. Uma função quadrática. Então eu já sei que esse lucro é uma parábola. Então lembre-se da fórmula de uma parábola. A parábola, se ela for côncava para baixo, ela sobe, atinge o máximo e desce. Que é exatamente esse caso aqui. Se você multiplicar isso aqui, vai dar uma parábola côncava para baixo. Então, quem seria LX? Multiplicando isso aqui, vai dar 2 mil vezes 6, 12 mil. 2 mil vezes menos 0,20X, que vai dar 200X menos 200X. menos 400X, perdão. Cadê? Certo? Multiplicando 2 mil por menos 0,20X vai dar menos 400X. Multiplicando 100X por 6, mais 600X. E multiplicando 100X por menos 0,20X vai dar menos 20X ao quadrado. Dando organizadinha nesse lucro em função de X, eu teria menos 20X ao quadrado, mais 200X, mais 12 mil. Pessoal, essa fórmula está explícita que é uma função de segundo grau. AX ao quadrado mais BX mais C, onde o A é menos 20. Então, a gente deveria saber que isso aí é uma parábola côncava para baixo, porque o A é negativo. Então, a gente faz o seguinte. Deixa eu apagar esse início aqui, que não é mais necessário, para poder fazer aqui o esboço desse gráfico. Só para a gente entender melhor como é que vai acontecer essa ideia. Quando eu digo fazer o esboço do gráfico, não quer dizer que eu vou fazer o gráfico perfeito, bonitinho, marcando pontos, não. Tenho uma ideia só de como é que funciona esse gráfico. Olha para cá. Vê só. Esse gráfico vai ser algo mais ou menos assim. Vai ser algo desse tipo. Já que é uma parábola côncava para baixo, eu vou colocar qualquer parábola côncava para baixo aqui, de qualquer jeito. Veja só. Eu tenho aqui x, que é a quantidade de dias que se passaram. Você tem que entender que esse x é quanto? Se for um dia, aumenta 100. Se for dois dias, aumenta 200. Quer dizer, esse x aqui é a quantidade de dias que se passaram. Certo? E no y, na ordenada, eu tenho o lucro. A fórmula é o lucro em função de x. Esse lx é o lucro em função de x. Esse lucro, quando ele perguntou, calcule o lucro máximo, esse lucro é ordenado, é o y. Então, o lucro máximo está para cá. É o y do vértice. No caso, seria o lucro do vértice, mas é o y do vértice. Então, o lucro máximo vai ser o y do vértice. Vai ser quando essa função atingir seu máximo. Só que, como é que eu acho esse y do vértice, que vai ser meu lucro máximo? Eu tenho duas opções. Ou eu uso a fórmula do y do vértice, que já foi vista pela gente. Só relembrando aqui em cima. y do vértice, menos delta sobre 4a. Pode usar essa fórmula. Substitui ali, beleza. Isso é o lucro máximo, pessoal. Mas você pode fazer o seguinte. Quem é o x do vértice? É menos b sobre 2a. Então, nesse caso aqui, é menos 200 sobre duas vezes menos 20. Menos com menos, mas vai ficar 200 sobre 40. Vai dar 5. O que isso significa? Quer dizer que quando o x for 5, quer dizer, quando se passar em 5 dias, ele vai atingir o máximo, que é o x do vértice aqui. Quer dizer que o lucro vai ser máximo quando o x for 5. Então, quem vai ser o lucro máximo? Que é o y do vértice. Feito isso. Ou você calcula pela fórmula ou você pega o x do vértice e substitui aqui. Vai ficar menos 20 vezes 5 ao quadrado mais 200 vezes 5 mais 12 mil. Fazendo a continha aqui, quem vai ser esse lucro máximo? Vai ser menos 20 vezes 25 vai dar menos 500 mais 1.000 mais 12.000 Conclusão, o lucro máximo será 12.500 Eu botei aqui um zero a mais aqui. Mas está certo, pessoal. Vou escrever aqui esse 1.000 e botei um zero a mais. Acabou. Então, vai ficar menos 500 mais 1.000 dá 500 mais 12.000 12.500 Conclusão, o lucro máximo que essa fábrica poderá ter é 12.500. Só que ele quer que você indique a soma de ser distos. Soma os distos? 1 mais 2 mais 5 mais 0 mais 0 dá 8. Então, a resposta da questão é 0,8. Essa é a resposta da questão. 0,8. Ok, pessoal. Eu poderia fazer só mais um comentáriozinho. Eu poderia ter evitado de ter multiplicado tudo isso. É um bizu. Um bizu. Uma dica legal para você saber. Naquele momento que eu obtive aqui na parte da esquerda ali uma função que era o produto de 2 do primeiro grau quando você tiver o produto de 2 do primeiro grau eu já sei qual é o segundo grau. Então, se você achar a raiz de uma e a raiz da outra as raízes ficam exatamente limitadas quer dizer o x do vértice fica exatamente no meio dessas duas raízes. Elas são simétricas em relação ao x do vértice. Conclusão, se você encontrar a raiz de uma função do primeiro grau e a raiz da outra como é que encontra a raiz? Igualando a zero as duas e você tirar a média desses dois vai ser o x do vértice. Então, nesse caso aqui vem cá se você pegasse esta função daqui e encontrasse a raiz que às vezes se você igualar a zero isso aqui x vai dar menos 20 igualando a zero 2.000 mais 100x igual a zero x vai dar menos 20. Se você igualar essa daqui da zero e fizer a conta vai dar vai dar 30. se você tirar a média quem é a média de menos 20 e 30? A média é a soma dos dois dividido por 2. Quanto é menos 20 mais 30? 10 dividido por 2 5 olha aqui o x do vértice 5 então eu poderia ter evitado de fazer essa conta todinha aqui do lado direito eu poderia ter chegado aqui nessa função encontrado a raiz de uma a raiz da outra somado e dividido por 2 eu já teria encontrado o x do vértice aqui 5 só que o x do vértice é o valor de x que torna esse lucro máximo que é a quantidade de dias que se passaram x dias 5 dias qual é o lucro máximo? eu substituiria esse x 5 na função onde tinha x eu colocaria 5 e multiplicava eu ia encontrar exatamente o lucro 12.500 seria um pouco mais rápido esse caminho ok galera espero que vocês tenham captado essa mensagem essa questão é muito importante aprender a ler uma questão interpretar montar a função e aprender quando é máximo quando é mínimo sempre você vai trabalhar nesse tipo de problema de função de segundo grau com máximos e mínimos é o x do vértice ou y do vértice você tem que prestar muita atenção quem é o x e quem é o y nesse caso o x é a quantidade de dias e o y é o lucro se ele pedisse quantos dias se passaram para atingir esse lucro máximo seria 5 mas o lucro máximo é o y que é menos no caso é 12.500 tranquilo? um abraço galera até amanhã estudem e aí Obrigado.